Estamos aqui na Enseada de Ubatuba, novembro de 2012, temos ali o navio cruzeiro da MSC, uma visão geral aqui da Enseada de Ubatuba, as duas lanchinhas estão ali, trazendo o pessoal fraterno, começa a temporada dos navios agora, aqui a orla na altura do aeroporto, foi vitalizada, vamos mostrar aqui, visão geral, e a 5 lovia e o calçoadão acompanhando até lá na praia do centro. Ubatuba, coisa linda, tá lá, não dá pra ver as ilhas que o navio tá na frente, ali eu vou, e isso não vou dar pouca graça. Valeu!